Olá, eu sou Baruco Imago, naturopática e neoplaxista e hoje eu vou te mostrar um ajuste para lordose cervical. Mas antes, vale a pena te lembrar que lordose não é uma doença, tá? A nossa coluna tem duas curvas, lordose e cifose. O que é uma lordose posterior nas costas é uma cifose anterior na frente, assim por diante em toda a coluna. Quando tem uma hiperlordose, que é uma lordose bastante acentuada, que vai bloquear o sistema nervoso por causa de um desvio, algo do tipo, assim causa dor e desconforto, aí sim uma anomalia, tá certo? Vamos para o ajuste agora. Vamos lá. Então, aqui está a lordose normal, mas vamos tratar da hiperlordose. O pescoço dele está muito torto, uma lordose bastante acentuada, tá? O que fazer quando está assim? Então, é um problema o quê? Tá, uma hiperlordose aqui posterior, que é uma cifose anterior. Então, está muito torto, tá? Sim, tem que fazer voltar à normalidade, uma lordose normal, tá certo? Então, a gente começa aqui pela C7, tá? Aqui, rotaciona um pouco o pescoço, tá? Coloca aqui, ó, o dedo na C7, na apófise transversa, coloca aqui, ó, desse jeito, o seu cotovelo no ombro do paciente, a sua mão na cabeça e traz um pouco para trás, ó. Força para trás, empurra o dedo na apófise transversa e traz o pescoço do paciente para trás. Deixa retinho assim, pronto, melhor, tá? Deixa assim retinho e traz para trás, ó, beleza? Faz de um lado, porque está se tratando de uma hiperlordose, que está aqui, ó, bem localizado na apófise, no processo espinhoso, tá? Faz um lado, depois faz o outro, segurou aqui na apófise transvertebra da C7, ó, empurra o cachorro e, ó, ó, C7 e seu dedo entrando, tá certo? Agora, vamos pegar aqui, vamos localizar, tá? Aqui, como são sete vértebras, vamos localizar aqui a localização do dedo, onde você coloca o dedo, já vou te explicar. Aqui na C4, tá? Na C4, então você conta aqui, ó, C1, C2, C3, C4, nessa região aqui. Então você vai localizar aqui, ó, aqui para colocar seu dedo, dedo indicador, aqui, ó, na parte anterior, tá? Na frente aqui, ó, você não pode segurar aqui na garganta para fazer o ajuste. Então você vai segurar aqui, o que é que você faz? Você rotaciona um pouco a cabeça do paciente, tá? Segura aqui, ó. Cuidado que é uma parte que dói muito nessa musculatura do pescoço, mas tem que fazer, no momento tem que fazer, depois você dá uma massagenzinha para aliviar. Beleza? Então aqui, ó, segurou, tá? Aqui, e vai, ó, inclina a cabeça, inclina, ó, joga a cabeça para lá, inclina assim, ó, ok? Faz de um lado, depois faz o outro. Aqui desse lado você vai ver como é que coloca a mão, ó, aqui. Assim, ó, em concha para não machucar a orelha do paciente, tá? Coloca assim, sua mão, segurou aqui, ó, localizou na C4, que está no meio, né? Ali, C4. Ok? Ó, localizou, ó, você sente aqui, ó, a vértebra do pescoço, tá? Ó, e vai inclinar, tá vendo? Para o lado, não vai rotacionar, só inclinar para o lado, enquanto você empurra o dedo, é, polegar, para ajustar, tá? E empurra a cabeça do paciente para o lado, por lado, de lado para frente, a cabeça de lado para frente, ó. Isso aqui. É claro, se é um problema de muito tempo, é necessário mais de uma sessão, tá? Tem todo o procedimento, por isso que deve ser feito por um profissional, porque tem todo o procedimento, toda a avaliação para chegar até aqui. Sempre existem restrições para se fazer a quiropraxia. Então é necessário um profissional para saber que tipo de restrição tem, para fazer de uma outra maneira, ou então não pode fazer, tá certo? Então, esse é o vídeo hoje para você. Se você, te peço que você curta, dê seu like, compartilhe, porque a plataforma vai entender que é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então, foi útil para você, é útil para o seu próximo. Até o próximo vídeo.